Oswaldo Casaram e foram em longa viagem De lua, de mel, do infeliz e voltou Clarice na viagem ao marido pediu Que um dia uma dor a fizesse sofrer Melhor que a matasse, pois desejaria Mil vezes a morte do que padecer Passaram-se os anos e um dia Clarice Doença incurável pegou pra morrer O doutor lembrou o pedido da esposa Que nunca no mundo a deixasse sofrer E uma injeção de terrível veneno No braço da esposa aplicou a chorar Enquanto injetava o veneno Dizia, agora meu bem você vai descansar E olhando no rosto da esposa foi vendo Seus olhos parão de cobrir-se de um véu Com as duas estrelas perdendo seu brilho Cobrindo seus fogos com as nuvens do céu Ele enlouqueceu vendo o corpo gelando Daquela que amava com tanto fervor Matou pra atender o pedido da esposa Roubando-lhe a vida pra livrar da dor E assim encontraram Clarice sem vida E Osvaldo beijando seus lábios sem cor Correndo e chorando, gritando que viesse Ver quanto foi lindo seu crime de amor O que foi lindo seu crime de amor